Olá, hoje sexta-feira, 6 de maio, vamos aos destaques desta edição. Seminário no Legislativo, debate compras públicas, economia solidária no desenvolvimento social. O Parlamento Paulista comemorou o Dia do Profissional Contabilista, a partir de agora, no Jornal da Assembleia. Bom, agora está valendo. Estudantes receberam o comunicado oficial na tarde desta quinta, na decisão judicial da primeira vara da Fazenda Pública, para a desocupação do plenário. Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa. O anúncio da liminar deferida pelo juiz Sérgio Serrano Filho, com citação e intimação dos estudantes, ocorreu às 4h40 da tarde desta quinta-feira. De acordo com a liminar, caso não ocorra desocupação, a posição da Assembleia é clara. A responsabilidade passa ao Judiciário, cabendo a essa instância determinar uma audiência com vistas à conciliação para cumprimento da ordem ou a retirada imediata dos estudantes. O não cumprimento da determinação por parte dos estudantes acarretará em multa individual de R$ 30 mil por dia. Vocês têm o prazo de 24 horas para desocupação voluntária do Recinto. E a Assembleia Legislativa promoveu um seminário de compras públicas, Economia Solidária no Desenvolvimento Social. A economia solidária tem desenvolvido um papel importante na geração de emprego, renda e inclusão social no Brasil. E pensando na proposta de melhorar os investimentos no setor, o deputado Teunílio Barba, do PT, coordenou o seminário de compras públicas, Economia Solidária no Desenvolvimento Social. A importância de fazer esse debate é exatamente discutir o pessoal da agricultura familiar, das várias modelos de cooperativa que existem no Estado de São Paulo, artesãos, costureiras, reciclagem, catadores. Qual o grande problema que esse pessoal enfrenta do ponto de vista da burocracia do Estado? Tem uma lei no Estado chamada 12.226, que só permite que o pessoal dessas cooperativas só possam disputar as licitações se estiver registrado na OCB. Isso é um crime contra esse pessoal, é um crime cometido pela OCB. Não temos nada contra a OCB. Entendemos a importância da OCB, o papel da OCB, mas entendemos que o único registro público que tem que existir é na Juscesp, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ou em qualquer Estado do Brasil, onde tiver o modelo de cooperativa. E aí a livre filiação em qualquer outra central é uma opção dos empreendimentos de economia solidária. Então eles só conseguem hoje fazer algum acordo em prefeituras que conseguiu aprovar uma lei orgânica que acaba tirando o poder da OCB e eles conseguem fazer. Eles não conseguem disputar a licitação de um contrato com o Estado de São Paulo por conta dessa maldita lei 12.226. Então esse debate vai tentar, em duas mesas de debate, tratar como trabalhar e mobilizar para resolver esse problema da lei. A economia solidária pode ser dividida em três dimensões. A primeira é econômica, que é a democracia de autogestão de empresas feita por associações e cooperativas. A segunda é a cultural, que é o incentivo de alimentos sem agrotóxicos. E a terceira é a política, que é o desenvolvimento de projetos de preservação ambiental e dos direitos humanos. É extremamente importante que esse tema seja debatido e a gente fazer um seminário olhando para a democratização, para a simplificação de um processo de compras públicas, para fortalecer as cooperativas, as associações, aqueles que participam de fato da economia social e solidária, é extremamente importante. Temos vários debatedores, eu sou uma das debatedoras, e eu quero poder contribuir com aquilo que o nosso mandato está fazendo nesse momento, que é contribuir na discussão do PAA, do PNAE, das cooperativas, da organização das cooperativas. Então a gente tem um pouquinho de acúmulo nesse primeiro ano de trabalho aqui na Assembleia, e acho que a gente vai poder passar essa nossa experiência para que os companheiros possam se fortalecer na discussão desse importante tema que é a economia solidária. O objetivo do seminário é mostrar ao público os bons resultados que a proposta da economia solidária já conquistou. Não só mostrar boas experiências e boas práticas, mas também a gente poder trocar informação e falar da importância da economia solidária como estratégia de desenvolvimento, e principalmente mostrar que é possível o poder público agir, e agir de uma forma positiva, gerando emprego, gerando renda para as populações mais carentes, mais necessitadas, e fazendo com que o desenvolvimento local seja realmente uma alternativa de crescimento econômico. A Assembleia Legislativa comemora o Dia do Profissional Contabilista. A solenidade que reconhece os mais de 150 mil profissionais atuantes no Estado de São Paulo é de iniciativa do deputado Itamar Borges, do PMDB. Profissional da contabilidade, indispensável para o bom desempenho das empresas, nem sempre lembrado com a antecedência necessária. Ser homenageado é algo que todo mundo gosta, porque nós estamos completando o dia do contabilista, que hoje é profissional da contabilidade, há 90 anos, porque nós tivemos em 1926, que foi instituído o primeiro dia do contabilista. Agora mudou o título, mas ainda é o dia do profissional da contabilidade. Nós estamos comemorando esse ano 90 anos de comemoração do dia do profissional da contabilidade. E é uma das poucas profissões que evoluiu desde a Idade Média até hoje, e esse profissional está aí cada vez mais forte. Então, para nós, é gratificante ainda uma casa que nem essa aqui, que representa o Estado mais rico do Brasil, está homenageando a nossa categoria. E hoje é dia de quem depende deste profissional de homenageá-lo. E não são poucos, um terço das 54 mil empresas de contabilidade do país estão no Estado de São Paulo. São cerca de 150 mil profissionais atuando aqui. É uma honra estando aqui, representando a Associação Comercial de São Paulo, representando o presidente Alencar Burt, que eu já estive do outro lado, mas eu sou contador também, então também me sinto homenageado. E é um destaque importantíssimo, porque é a Casa de Leis do Estado de São Paulo. E o contador hoje tem um papel fundamental perante o empreendedorismo em geral. Então, o Itamar Borges, que é o deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, parece que a propositura é dele, essa homenagem, e está muito alinhado com os objetivos da profissão. Porque um empresário pequeno, de médio porte, grande, precisa de uma boa assessoria do profissional da contabilidade, do contabilista por um todo. Autoridades e empresários que participaram do evento lembraram que os contabilistas têm passado por um amplo processo de especialização e renovação. E que a Assembleia Legislativa tem colaborado para vencer os desafios enfrentados pela classe. Através da Frente Parlamentar liderada por Itamar Borges, ele tem aberto muitas frentes e muitas oportunidades de nós estarmos levando as dificuldades do empreendedorismo, as dificuldades que têm as empresas, porque nós representamos praticamente todas as empresas, micro e pequenas empresas, são abertas e são orientadas e a gestão é feita pelas empresas, colabora na gestão as empresas de contabilidade. Isso, essa parceria que nós temos, hoje nós estamos com a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar, faz com que nós tenhamos oportunidade de levar essa prática, o dia a dia dessas empresas, para que a gente possa adequar as legislações estaduais, para que ajude as empresas a poderem cada vez mais estar progredindo e crescendo. O Dia do Profissional da Contabilidade foi instituído no Estado de São Paulo há 37 anos. A iniciativa da solenidade foi do deputado Itamar Borges, do PMDB, que preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e contou também com a participação do deputado Ramalho da Construção, do PSDB. O profissional da contabilidade, ele é importantíssimo na vida de todos nós, não só dos empregadores, mas também dos empregados, porque ali todos nós que ganhamos um pouquinho a mais, necessitamos de fazer a nossa declaração de imposto de renda. E se erramos ali, o leão nos engole. Então o profissional, ele que faz os ajustes e nos dá parâmetro, para que nós possamos administrar bem. Eu sempre digo que o planejamento, o profissionalismo, a eficiência das empresas é colocada, é levada e é introduzida através do profissional da contabilidade, através do trabalho deste profissional. E a Assembleia Legislativa não poderia jamais deixar de fazer e prestar este reconhecimento e reconhecer o valor da profissão e das empresas e em especial também das entidades que são parceiras. todas as entidades congraçadas representadas aqui pelo SESCOM, a ESCOM, que é a nossa entidade parceira do evento, através dos trabalhos da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e de tantas outras ações em parceria com o Estado e com os municípios e também com o Governo Federal. Bom, começou ontem o 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral, um evento que debate novos paradigmas no direito eleitoral, contando com especialistas para falar das eleições e também de suas regras. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que se encontra aí ao vivo e tem mais informações para a gente lá da Universidade Mackenzie, onde acontece este congresso. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. No período da manhã, o Congresso recebeu uma palestra especial com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli. Ele fez um panorama sobre o sistema político brasileiro e também as eleições ao longo dos anos. O 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral tem alguns apoiadores. Um deles, o ILP, Instituto do Legislativo Paulista, e também o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Eu vou falar agora com o desembargador Mário Delviene Ferraz, que é o presidente do TRE de São Paulo. O tema desse congresso são os paradigmas do direito eleitoral. Quais são eles? Bom, os paradigmas do direito eleitoral são aqueles que dizem respeito às últimas alterações legislativas que interferem diretamente no processo eleitoral. São eles, aqueles elaborados na mini-reforma eleitoral, no ano de 2013, que não puderam ser aplicadas nas eleições de 2014, porque ainda não havia um ano da data da legislação. As reformas eleitorais feitas no ano de 2015, e aquelas disposições do novo Código de Processo Civil, que afetam diretamente a legislação eleitoral. Nós ainda estamos aguardando uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que vai dizer no que o Código de Processo Civil se aplica à justiça eleitoral. Então, a discussão são essas. São muitas novidades na legislação eleitoral, como, por exemplo, a restrição em determinados tipos de propaganda eleitoral, o encurtamento do prazo de campanha, a diminuição dos gastos na campanha eleitoral, a proibição de financiamento dos candidatos por pessoa jurídica, enfim. São uma série de alterações legislativas que são novidades para o processo eleitoral. Então, aqui nós trouxemos especialistas, os mais renomados do país, ministros, advogados, operadores do direito, para que pudessem trazer um pouco da sua experiência, para que possamos debater e discutir todos esses temas, com vistas justamente ao melhor entendimento e ao melhor aprimoramento do processo eleitoral que está por chegar. O evento acontece no fim do dia, mas já é um sucesso, né, de público e várias pessoas estão aqui que trabalham na questão eleitoral. Então, tem prefeitos, vereadores? Sim, nós temos público bem variado. Nós temos estudantes de direito, advogados, juízes, promotores, desembargadores, inclusive de outros estados, né, presidentes, corredores de TRS de outros estados, ministros, todos participando, integrados nesse mesmo objetivo, que é discutir e debater os temas de mais importância para a justiça eleitoral. O evento está sendo um sucesso, graças a Deus. Ontem nós tivemos perto de mil pessoas aqui, durante todo o dia, hoje também. O evento começou ontem às 9 horas da manhã, acabou às 11 horas da noite. E hoje estamos nesse mesmo caminho. Ok, muito obrigada, parabéns. Bom, o evento, então, a previsão, pelo menos, é que termine por volta de 8, 9 horas da noite. Quem quiser, ainda pode participar. Nós estamos aqui na Faculdade Mackenzie, que fica no centro da cidade de São Paulo. E temas como autonomia partidária, reforma eleitoral, abuso de poder e compra de votos serão discutidos agora, no período da tarde. Sérgio. Informações, obrigado, Priscila Silvério, nesse segundo dia do Congresso Internacional de Direito Eleitoral, que acontece na Universidade Mackenzie. Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana. São Paulo, com sol entre nuvens, a máxima é de 26 graus. Campinas, tempo bom, com sol, a máxima deve chegar aos 27 graus. São José dos Campos, sábado e domingo, com tempo de sol entre nuvens, a máxima é de 26 graus. Sorocaba, tempo com sol entre nuvens também, a temperatura alcança os 28 graus. Ribeirão Preto, fim de semana, terá tempo bom, faz sol, os termômetros deverão marcar até 29 graus. Parlamentares debatem a regulamentação do exercício do profissional de estética. A gente fala sobre esse e outros assuntos já já. Música 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 E aí A audiência pública debate a regulamentação do exercício do profissional de estética Para conseguir a aprovação do projeto de lei 763 de 2011 Sobre a regulamentação do exercício do profissional de estética O deputado Carlos Gianazzi do PSOL Convocou uma audiência pública com diversos trabalhadores da área para debater sobre a proposta No momento que não se regulamenta, elas acabam sendo exploradas por uma série de situações A pior situação, e a gente já debateu isso com a área de Ministério do Trabalho Temos pessoas da OIT também observando É que vai ser abordado hoje pela Sandra Bovo É o seguinte, se elas tiverem uma doença profissional Elas não tem como se aposentar, por exemplo, ou ter a prova Mesmo ela sendo uma funcionária Se ela tem uma doença funcional, como ela faz E aí tem várias outras coisas que envolvem a questão da saúde delas Manuseio de determinados produtos, manuseio de determinados equipamentos Que a Sandra abordará hoje também Então, de certa forma, a garantia da regulamentação É dar a elas o direito que elas já têm Só que quando passar por um formato de lei Quero o estadual, espero que São Paulo seja o primeiro E daí, né, regulamenta geral É tão triste que elas têm sindicatos em todos os estados E elas não conseguem passar pelos cartórios o registro dos sindicatos Por detalhes de tal forma Quer dizer, é ter o direito e não lhe dão o direito É o que está acontecendo no momento O curso de estética hoje é o curso que mais cresce nesse país Então, o consumidor, ele busca um atendimento de resultado Quem é que vai dar o resultado? Quem estudou para fazer Quem estudou para fazer é o esteticista Essa regulamentação 12.592 Não enquadra a seara das atividades Então, nós viemos buscar o deputado Carlos Janazio O apoio do nosso deputado Exatamente para que as pessoas, os consumidores Entendam a urgência dessa regulamentação Para que o consumidor, o país, o profissional Tenha respeito pelo que o consumidor busca E o profissional que paga para ter o seu curso Para ter a sua formação O seu desempenho profissional melhor E ainda não está regulamentado Ele não tem o direito dele Dentro das atividades que são específicas dele Este projeto já foi aprovado em todas as comissões da Assembleia E o próximo passo é a votação no plenário É um projeto importante porque ele regulamenta Reconhece a profissão das esteticistas Aqui no estado de São Paulo E a aprovação desse projeto aqui Pode representar uma alavanca Para todo o Brasil Pode impulsionar a aprovação de outros projetos Inclusive um projeto que tramita no Congresso Nacional É uma forma de regulamentar essa categoria profissional É uma categoria importante no Brasil e no estado de São Paulo Que não tem direitos trabalhistas Não tem amparo do ponto de vista da CLT Não tem reconhecimento E são trabalhadoras hoje que ocupam um espaço importante E elas devem ser reconhecidas por isso A profissão deve ser regulamentada Como as outras profissões são regulamentadas no Brasil A situação crítica dos dependentes de craque É assunto aqui na Assembleia Legislativa Uma comissão parlamentar de inquérito foi instalada Os deputados exigem uma ação governamental Para resolver esse problema A Cracolândia já foi alvo de inúmeras tentativas De ações de controle do tráfico de drogas E redução de viciados Não deu certo Estas são imagens que assustam Os números também Numa ação policial, ano passado, foram apreendidos 103 quilos de craque Todos tinham o endereço certo para entrega Centro de São Paulo Local Cracolândia Quantidade grande e suficiente para produzir 300 mil pedras da droga E vender até 3 mil por dia na região Eu passei praticamente dois anos dentro da Cracolândia Todas as madrugadas patrulhando ali Sei bem o que é aquilo E sei que o principal fator da criação de uma e hoje várias Cracolândias É falta de uma política forte de ação governamental Eu não consigo ver o indivíduo viciado em craque Tomando uma atitude Espera, não, ele tem que tomar Eu acho que, eu entendo Acho não, achismo muito Eu entendo que o Estado tem que agir forte nessa internação compulsória Retirando essas pessoas da rua que estão em estado de miséria total E só assim, futuramente, dá a oportunidade dessa pessoa poder opinar se ela quer continuar ou não A Assembleia Legislativa de São Paulo acaba de instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito Epidemia do Crac A mesa será composta pelo presidente, o deputado Adilson Rossi, do PSB O vice será o deputado coronel Telhada, do PSDB E a relatoria ficou com o deputado Wellington Moura, do PRB Já foram criados alguns projetos até a nível de governo municipal, estadual, federal Tentando resolver esse problema Mas muitos desses projetos são inocuos Não chegam absolutamente a lugar algum Nós propusemos a criação dessa CPI Para entendermos melhor Primeiro a razão Que tem gerado essa epidemia Qual é a razão, qual é a causa dessa epidemia E tentarmos trabalhar nos efeitos dela Eu acho que a comissão pode prestar Um grande benefício para a sociedade Nós vamos trazer aqui pessoas Especialistas nessa área Psicólogos, médicos Pessoas que cuidam da área da segurança Que é um outro problema também Como tratar com essas pessoas, com esses dependentes Eu estou muito confiante Eu acho que vai ser uma boa CPI E nós vamos ter um resultado muito satisfatório Bom, mais previsão do tempo para o fim de semana Em outras cidades do interior e também do litoral do estado Santos, tempo bom com nuvens A máxima chega a 28 graus São José do Rio Preto O fim de semana terá tempo bom A máxima prevista é de 28 graus também Mogi das Cruzes, dia com tempo com sol entre nuvens A temperatura deve chegar aos 28 graus Piracicaba, o fim de semana com sol entre nuvens Termômetros devem bater os 29 graus Sessão solene em reconhecimento ao trabalho do jurista Damásio de Jesus Você vai ver em instantes Tchau Tchau E a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene no plenário Juscelino Kulchek em reconhecimento ao trabalho do jurista Damásio de Jesus. Ele atuou durante 26 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo até se aposentar como procurador de justiça em 1988. É um dos juristas mais respeitados em matéria de direito penal. Queria ser juiz de direito. Na verdade, é uma confissão. Eu gostava mais de processo civil. Quando, entretanto, eu queria ou quis inscrever-se no concurso da magistratura, entrou em vigor uma lei estadual exigindo dos candidatos dois anos de exercício como advogado. Então, eu que queria ser juiz, teria que esperar dois anos mais para o professor Damásio de Jesus. E professores disseram, Damásio, por que você não presta concurso para promotoria, que não exige esses dois anos? Eu prestei, ingressei na promotoria e fiquei lá durante 25 anos. O professor Damásio de Jesus é referência em educação jurídica no Brasil. Na sessão solene, foi homenageado pela aluna da primeira turma da faculdade que idealizou e fundou, Mariane Strach Bon Giovanni. O professor Damásio de Jesus é doutor honoris causa pela Universidade de Estudos de Salerno, na Itália, e autor de mais de 20 livros. Suas obras levam ensinamentos a mais de 50 mil alunos em cursos de graduação, pós, exames preparatórios para a Ordem dos Advogados do Brasil e carreiras públicas, além de um incontável número de operadores do direito. O Damásio é uma referência. Todos, na verdade, que uma hora da vida optaram por fazer, prestar concurso, ir para a carreira pública, passaram pelo curso, ou passaram, ou tiveram uma referência em relação ao Damásio, através dos livros. Ele é uma referência brasileira em direito penal, mas, principalmente, ele é uma referência de vida. É um homem batalhador, teve uma origem muito humilde e conseguiu vencer. E, além de tudo, passou essa sabedoria para todos que resolveram optar pelo mundo do direito. O professor Damásio Jesus, sem sombra de dúvida, é um ícone jurídico do nosso país. É mais do que um jurista. Na verdade, o professor Damásio é um jurista humanista. É alguém que nos ensina, a cada dia, um pouco de direito penal, um pouco de processo penal, mas nos ensina lições da vida. O professor Damásio Jesus foi quem criou os cursos preparatórios para juiz, para promotor, para defensor, para procurador. O professor tem a educação correndo nas suas veias. Então, criou uma faculdade de direito. O professor Damásio Jesus representou o Brasil na ONU. É autor dos principais livros de direito penal e processo penal de todo o país. Sem dúvida nenhuma, um dos juristas mais respeitados, se não o mais respeitado da atualidade. Então, hoje, a Assembleia Legislativa presta uma homenagem a alguém que, de fato, merece uma homenagem ao Estado de São Paulo. O professor Damásio é, hoje, a principal personalidade jurídica do país e a medalha que ele recebe hoje é absolutamente justa. O jurista Damásio Jesus faz parte de um grupo de ensino dos Estados Unidos com mais de 80 anos de história em educação, presente em 40 países. Um dos maiores penalistas de todos os tempos. Inovou e transformou o direito penal. Um grande educador. Criou uma faculdade que, hoje, está no nível das melhores do país. introduziu os cursos de preparação para concursos públicos que, hoje, se multiplicaram e ajudam pessoas a entrar no Ministério Público, na magistratura, como delegados de polícia, procuradores, advogados, mais bem preparados, inovador e com exemplo de vida, mostrando que o trabalho, a dedicação, sempre são recompensados. Então, é um exemplo para todos nós. Bom, nesse próximo domingo, comemoramos o Dia das Mães. Segunda melhor data de vendas para o comércio. Mas com a crise que atinge o país, bom, preciso, né, tomar muito cuidado na hora de comprar o presente da mamãe. A dica é não gastar mais do que pode e muito menos se endividar. Bom, isso ainda acontece por falta da educação financeira da população. Eu vou agora conversar ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que se encontra lá no bairro do Bom Retiro, para falar, né, como estão as vendas dos Dias das Mães. Olá, Silvia. Olá, muito boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde a todos. Nós viemos até aqui o Centro Comercial de São Paulo, que é a Rua José Paulino, e o lugar onde você pode fazer compras mais baratas. Afinal de contas, com o país em crise, Dia das Mães chegando, não pode deixar de dar presente, mas tem que usar pouco dinheiro. Mas quem vai falar melhor sobre isso é a Shirley Freitas, que é a educadora financeira. E veio até aqui com a gente, nessa Rua Popular, para dar algumas dicas. Estou sem dinheiro, Shirley, mas a minha mãe quer ganhar algum presente no domingo. O que eu faço? Primeiro, você deve dedicar um tempo para pesquisar a compra do seu presente. Se você comprar, deixar para a última hora, você vai pagar caro. Então, se você dedicar um tempo para a compra do seu presente, você vai ter tempo de pesquisar preço, e negociar e comprar à vista. Aí eu estou sem tempo. Acabei de lembrar que o Dia das Mães é depois de amanhã. O que você dá de dica? O que eu posso fazer com pouco dinheiro? Converse com a sua mãe. Dê flores, negocie o presente. Diga a ela que você vai em busca do presente depois. E vai comprar com calma e fazer um bom negócio. Tá. Aí eu estou sem dinheiro vivo, eu só tenho cartão, ou eu posso fazer um carnezinho. Como é que eu posso fazer para parcelar? Que dica que você dá aí para não entrar numa furada? Ah, parcelar é muito importante. Se você vai parcelar, precisa primeiro rever o seu orçamento. Você não vai se endividar por conta de um presente? Às vezes você quer dar um presente caro para a sua mãe. E não cabe no seu orçamento. Então é interessante, é avaliar. Ah, isso daí vai ficar complicado, né? E eu posso pedir desconto nas lojas? Sim, sem dúvida. Você deve negociar o presente. Você deve entrar assim, entrar com bastante carisma, conversar com o vendedor, demonstrar interesse pela compra e negociar seu presente. E negociar. Melhor comprar em shoppings, melhor comprar online, ou melhor vir aqui para as ruas? Vir para as ruas é a melhor opção. Você vai ter opção e vai ter poder de negociação. Você vai negociar ao vivo. Ótimo. Agora sim, eu sei que não é você que dá esse tipo de dica, mas esse ano é um ano apertado para todo mundo, né? O que você sugere para a gente dar de presente para a mãe? Perfume, flores, roupa? Olha, eu sugiro conversar com a mãe e ver o que ela está realmente precisando, para você não gastar com um presente desnecessário. Desnecessário, né? Obrigada pelas suas informações, Shirley. Olha, você acha, o Dia das Mães está chegando. Essas foram as dicas que a gente deu aqui para as mamães, ou para os papais que vão comprar o presente no lugar dos filhos, né? E a gente vai adiantando. Quem é mãe gosta de ganhar beijo, mas tem que ter presente, tá? Volto com você, Sérgio. Tá certo, Silvia. Olha, é uma frase feita, né? Mas mãe é mãe. Pelo amor de Deus, não se esqueçam do presente do Dia das Mães, tá? O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente volta na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um bom fim de semana e um ótimo Dia das Mães no domingo. A gente volta na segunda-feira, a partir do meio-dia.